Sete etapas da criação de um curso online que funciona de verdade e vende muito bem. Se liga que hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar sete etapas que você não pode pular e não pode esquecer de nenhuma para criar um curso digital bom de verdade, que vai chegar a muitas pessoas, que vai trazer alegria para você e dinheiro no seu bolso e acabar com toda essa tua frustração que você tem aí no digital. Se você é uma pessoa que é infoprodutor, que quer criar produtos digitais, que já vive do digital ou quer entrar, se inscreve nesse canal, porque é aqui que você aprende tudo o que você precisa de forma muito prática, rápida, simples e eficiente para bombar aqui no digital. Aperta o botãozinho aqui para se inscrever, bora, beleza? Vamos, 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 que é aqui que a coisa acontece. Se você já me conhece, você sabe que eu tenho mais de 30 produtos digitais. Se você não me conhece, prazer, Camila, seja muito bem-vindo. Eu sou infoprodutora, mentora de negócios digitais e na minha carreira como empreendedora aqui no digital, eu comecei, como todo mundo, criando um produto digital. E depois de criar tantos cursos, tantos programas, workshops, treinamentos, mentorias, de mentorar tantas pessoas, criando os produtos digitais delas, eu cheguei à conclusão de que existem sete etapas que você não pode pular. Você precisa passar por todas elas para criar um produto bom, um produto que vai vender, que vai transformar a vida dos seus alunos, que vai ter quase zero reembolso e vai te trazer muitas alegrias como profissional. De onde que eu tirei essas sete etapas? Do meu conhecimento, da minha trajetória, do que eu ensino os meus mentorados a aplicar. Inclusive, se você quer saber mais sobre a minha mentoria e os meus cursos, aqui na descrição desse vídeo eu deixei os links todos bonitinhos, lindinhos, pra você clicar depois de assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Dora lá que eu já começo entregando muito mais do que eu prometo, na verdade são oito etapas. Sabe por quê? Porque começa tudo na etapa zero. Como assim, Camila? Antes de você criar um produto digital, você precisa organizar, etapa número zero, o seu nicho, o seu posicionamento. Você precisa saber quem você é na fila do pão, de qual pão, de qual padaria, pão francês, pão de massa branca, pão de fermentação natural, que tipo de pão, pão recheado. Você precisa saber quem você é, o que você vende, de qual mercado você faz parte, qual o seu nicho, subnicho, qual o seu segmento, quem é o seu cliente. Antes de qualquer coisa, pra você poder pensar num negócio, num produto que vai ter resultado. Etapa zero, entender o seu nicho. Para então você migrar para a etapa número um, que é a concepção do seu produto. Cada público, cada nicho, vai ter uma área de produtos que vai dar mais certo do que outras. Por exemplo, pra algumas pessoas, curso digital vai ser a pegada, faz um monte de curso. Pra outras, mentoria em grupo, pra outras, e-books, pra outras comunidades, pra outras, webinários, workshops, como que a gente sabe o que vai ser melhor? Olhando a etapa anterior, cada público, cada nicho, cada preço, cada estilo de infoprodutor abre pra uma concepção de produtos diferentes. Então, pra você chegar na etapa um, você precisa ter entendido o nicho antes, o teu público antes. Etapa número dois, tendo concebido a ideia do que vai ser, vamos colocar no exemplo de um curso online, você vai criar propriamente dito, o curso que você desejou. Pra quem que é, com qual objetivo, qual é a promessa, qual é a realização, qual é a transformação, quantos módulos, quantas aulas, qual vai ser o nome dele, como vai ser a capa, como você vai gravar. Esse é o processo de criação. Pra muitas pessoas, essa é a etapa mais assustadora. Pra mim, é a mais simples de todas. Porque é simplesmente você pegar o que você tem na sua cabeça e falar, poxa, eu vou criar um curso que ensina as pessoas a fazerem lives no Instagram, lives estratégicas, lives que vendem, lives que engajam. Baseado no quê? Na minha experiência. Baseado em que demanda? No que eu vejo as pessoas precisarem, no que os meus alunos já pediram em pesquisas que eu já fiz. Ótimo. O que as pessoas precisam saber? Isso, 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 isso. Depois de fazer essa lista de tudo que elas precisam pra fazer lives incríveis, eu organizo em módulos, sento pra gravar. Simples assim. Pra mim, essa é a parte mais fácil. Eu sei que assusta muita gente, mas acredite, quando você domina as duas fases anteriores, essa etapa da criação é rapidinho. Etapa número 3, a divulgação. Não adianta você ter um curso maravilhoso que você criou com todo o seu coração, com todo o seu conhecimento, com toda a estratégia e expertise que você tinha, se você não divulga. Você precisa estar em todos os lugares possíveis. Anota isso. Em todos os lugares que existem, de preferência. Mas você vai entrar no que é possível. Se hoje é o Instagram, é o Instagram. Se hoje é o Instagram e o YouTube, é o Instagram e o YouTube. Se hoje é o Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, o seu canal do Facebook, se você tem um grupo no WhatsApp, você tem que estar em todo lugar. Divulgar de forma inteligente e estratégica, pro público específico, trazendo o assunto que você criou dentro do seu curso como consciência aqui em cima na mente, pra gerar desejo pras pessoas. Divulgação é fator essencial pra que as próximas etapas aconteçam. Primeiro eu preciso saber que produto eu vou vender, pra depois gerar divulgação. Etapa número 4, o lançamento, que é a venda. Você já deve ter ouvido falar de lançamentos digitais. Lançamentos digitais nada mais são do que uma estratégia de venda. Existem várias formas de vender produtos digitais. Os lançamentos são as mais comuns, as mais frequentes, as mais usadas. E existem vários tipos de lançamento. Se você é um dos meus alunos e está no meu curso Launchpad, que te ensina sobre lançamentos digitais, você vai ver só lá que existem 11 formas de vender seus cursos online. Tem mais. Eu te ensino todas que eu já usei, já testei, já validei, que funcionam muito bem. Só que só funciona o lançamento depois das etapas anteriores. Não adianta querer pular nada não e já ir direto pra venda, hein? Etapa número 5, entrega. Você vendeu, chegou a hora de entregar um curso bom. Nossa, o suporte, o conteúdo em si, a entrega é tão importante quanto todas as outras etapas. E é onde você fideliza os seus clientes, é onde você recebe indicação e é onde as pessoas que já compraram de você vão comprar mais e mais vezes se elas tiverem uma entrega UAU. Etapa número 6, principalmente pra quem tá criando um produto novo. Depois que você vendeu e entregou, você vai desenvolver esse produto. Por que não? Você não vai lá na sua etapa da criação e concepção pensar num produto perfeito. Nem depois de ter feito mais de 30 produtos digitais, ter criado mais de 30 cursos online, ensinado um monte de gente a fazer isso, você vai criar um curso muito bom. Mas nada vai ser melhor do que alunos de verdade fazendo o seu curso e te dando ideias do que ficou faltando, do que poderia ser melhor, do que poderia ser mais longo, do que dá pra tirar, do que não precisava. A etapa do desenvolvimento é onde você lapida e faz o seu produto ficar incrível. E etapa número 7, é onde você faz a venda em escala. É onde você ganha dinheiro de verdade. Não tem como você querer escalar se você não passou por todas as outras etapas. Tem que ter um produto bom, bem desenvolvido, que foi bem vendido, bem concebido, bem criado, pro nicho certo. Se não, não adianta você querer colocar um monte de dinheiro em tráfego, comprar um monte de anúncios. Não vai rolar. Você precisa vender coisas boas. Inclusive, se você quiser sobreviver no mercado aqui do digital, você precisa ter qualidade. Então, a escala, ela é a etapa número 7, que é a parte que você validou tudo, acertou tudo, agora beleza. Agora a gente vai aqui, na estratégia de venda, 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 pra vender, cada vez mais, uma coisa que já é boa, já foi comprovada. Ficou claro pra você? Ficaram claras as sete etapas da criação e venda de produtos incríveis? Coloca aqui embaixo pra mim que curso digital você já tem, que curso digital você quer criar, e bora aplicar as sete etapas, que são a minha metodologia, tá dentro da minha mentoria Level Up. Se você quiser conhecer mais sobre essa mentoria, tem o link aqui embaixo, vou adorar te conhecer e caminhar com você na criação do seu produto bom de verdade, pra você reinar aqui no digital. Beijo, te vejo no próximo vídeo.